Música Salve galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal do Brasil É isso aí moço, eu sou o Barbaro que vos fala E tá começando mais um Colina Verde aqui na sua tela, beleza? Olha só aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve lá e conta tempo, beleza? Bom, se tem muito papo, bora pro vídeo Não, 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 não E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, perua rebaixada. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, galera. Esse foi o Coringa Verde aqui no W Brasil. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha curtido. Comenta aí o que você achou desse vídeo pesado. Valeu, galera. Bom, forte abraço, um salve do Barba e é nóis.